O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar hoje um aumento de verbas de custeio para universidades federais. Também vai aproveitar para anunciar obras para esses estabelecimentos que serão inseridas no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O evento está sendo realizado para tentar acabar com uma greve que já dura quase dois meses, quase 60 dias de paralisação por parte de sindicalistas de universidades federais e institutos em greve. São pelo menos 52 universidades federais em todo o país e 79 institutos federais que estão com as suas atividades paralisadas. No entanto, os docentes querem recomposição salarial, cruzaram os braços e dizem que não voltam a trabalhar enquanto o governo federal não aprovar o aumento que está sendo solicitado. O governo federal já abriu um canal de negociação e disse que não é possível melhorar a proposta. Inclusive, chegou até a firmar um acordo para paralisação das atividades com uma das entidades, mas essa entidade não era a que mais representava os docentes que estão em greve. E, por isso, a Justiça do Sergipe decidiu acabar com esse acordo que tinha sido firmado com o Ministério da Gestão. O encontro de hoje deve contar com quem? Presidente da Associação Nacional dos Dirigentes dos Institutos Federais de Ensino Superior e também representantes do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Agora, bolas, a legislação brasileira não prevê a unicidade do sindicato? Não tem que ter só um sindicato por categoria? Nesse caso aqui, nós temos uma farra de gente que ganha as custas da população. São cabides de emprego que fazem com que eles tenham poder. Afinal de contas, a legislação os coloca em outro patamar. Imagina só, numa universidade, numa escola particular, se é possível os docentes cruzarem braços por tanto tempo, enfiarem a faca no pescoço e eles estão tranquilos porque continuam pingando todo mês lá. Eles continuam recebendo salário. E tenham certeza de uma coisa. O primeiro ponto para a volta à sala de aula será o abono. O não desconto dos dias parados, ou seja, essa sempre é uma pedra no sapato do governante que tem que ceder nessas condições, até porque a legislação muitas vezes o obriga. Mas o que nós precisamos aqui é de governante corajoso. Estamos esperando ainda alguém que consiga ter a rédea curta e possa fazer valer a legislação de uma outra forma. possa observar o prejuízo para os cofres públicos, para os estudantes sérios, aqueles que querem ter aula, não aqueles que querem aproveitar também, né, para tirar um período de férias prolongado. Os grupos que estarão nessa reunião são representantes de uma parcela só dos grevistas. Então, meus amigos, é o seguinte, resumo da ópera. Essa reunião não vai servir para absolutamente nada. O presidente vai anunciar obras nas universidades. Os grevistas querem melhores salários. Então, o discurso já não casa. E, além disso, aqueles que estão lá não são os grandes representantes do movimento grevista. O clima entre a militância da educação e o governo é péssimo. O Ministério da Gestão e Inovação, o ministro Esterdo E, que conduziu muito mal, chegou a algum tipo de negociação com uma parte da categoria. No dia 15 de maio, nós trouxemos a notícia aqui. Aí vem a justiça também meter o B dele em nada que tenha a ver com isso. Mas o impacto é bilionário. Nós estamos falando aí de algo em torno de R$ 6 bilhões durante o período de agora, de 2024 até 2026. É claro que é muita grana para um governo que está tentando, né, aumentar impostos aí para pagar suas contas no mínimo. E, como convenhamos, que é um valor bem superior aí fora da realidade. De qualquer forma, o que está faltando nesse momento? Pulso firme do governo. Ministério da Educação, Ministério da Gestão, precisam chegar rapidamente e colocar a bola no chão e falar, ó, vocês têm que voltar ao trabalho. Independente de qual seja o resultado dessa negociação. E não ficar anunciando obra aí para tentar seduzir, porque isso, infelizmente, não vai ter o efeito desejado que é acabar com a paralisação. Nós vamos...